Olá para todo mundo, hoje eu quero retomar com vocês a questão do conflito entre Israel e Palestina, mas não tratar do conflito propriamente dito, mas de questões que estão associadas de alguma forma a fenômenos desta espécie e coisas das quais a gente não pode esquecer quando tenta compreender a totalidade do que se passa. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a questão das populações deslocadas em consequência da guerra. Hoje em dia é um fluxo extremamente importante, são milhões de pessoas que transitam pelo globo sem o destino muito claro e, obviamente, conflitos como esse ao qual eu me referi inicialmente, eles se somam no que se refere à diáspora de populações locais, se não de modo imediato, de uma maneira um pouco mais imediata, tão logo, obviamente, seja possível ser a Palestina, por exemplo, que nesse momento as fronteiras estão fechadas pela estratégia militar de Israel. Evidentemente, quando a gente pensa em populações deslocadas, a gente não deve pensar apenas no fenômeno da guerra, mas questões também de natureza humanitária, econômica, sociais, que impulsionam as pessoas a deixarem seu território de origem e, com uma certa frequência, buscarem os países desenvolvidos. Mas aqui é preciso tomar um cuidado. A rigor, os países de primeiro mundo absorvem 30% dos imigrantes do mundo, cabendo aos países que não são parte ou componente do primeiro mundo, obviamente, abrigar 70% dessas populações. Bem, dentro deste conceito, ou deste contexto, melhor dizendo, eu quero destacar para vocês uma matéria que eu já havia, ou da qual eu já havia tratado anteriormente, que se refere à política de asilamento de imigrantes que fazem pleitos de ingressar com documentação no Reino Unido. O que se passa já desde algum tempo é que o Partido Conservador no poder, atualmente, quer mudar a política de abrigar os modos como abrigar os imigrantes, dos imigrantes, e, no passado recente, a acomodação dessas pessoas que ingressam em tese ilegalmente no Reino Unido era de colocá-las dentro de hotéis que vinham sendo mobilizados pelos governos para tanto. O que ocorre mais recentemente, como demonstra este artigo aqui da BBC, que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, é que o governo conservador está buscando diminuir o custo com a albergagem deste pessoal que está ingressando no Reino Unido, e, portanto, está desmobilizando os hotéis que eles consideram uma solução cara, e buscando outras alternativas. Uma delas, eu já tratei num vídeo anterior, que é uma barca que está instalada em Portland, ou seja, que fica fora do continente, uma espécie de uma balsa adaptada para servir de local de moradia para os migrantes. Essa, em particular, poderia receber 500 pessoas, está recebendo 50, porque o governo ainda não conseguiu instrumentalizar a ocupação da balsa. Mas não é só isso, eles estão pensando também, por exemplo, em usar unidades militares que, eventualmente, não estejam em uso e outras instalações de natureza assemelhada. A questão toda que é subliminar a isso e que é curiosa é o fato de que essas populações, obviamente, são muito mal-vindas na perspectiva do governo do Reino Unido atualmente, e há sempre uma tentativa de tornar muito cara para elas a tentativa de entrar no Reino Unido, como em outros países europeus. Aqui haveria uma série deles, mas, por exemplo, a Itália também tem, que também tem um governo extremamente conservador no momento, tenta dificultar ao máximo esse ingresso. Mas o que é preciso notar nessa coisa toda é que, a rigor, a rigor, há uma tentativa de impedir esse ingresso, ou então de criminalizado. E, no caso da Inglaterra, em particular, do Reino Unido, se pensa, por exemplo, em deportar os demandantes de asilo para a Ruanda, onde eles ficariam, a rigor, esperando o andamento de seus processos. Então, eles, mesmo ingressando no Reino Unido, eles acabariam por experimentar uma situação de extraterritorialidade, vamos dizer assim. Bom, nesse contexto todo, acho que vale a pena destacar que já existem pessoas no Reino Unido, caso de famílias afegãs, que parecem experimentar uma situação de população de rua, que não estão encontrando onde ficarem abrigados. abrigados. Veja, eu estou apresentando esse caso, não porque, enfim, que eu queira chamar uma atenção particular para ele, mas apenas para demonstrar que essas questões de abrigamento fazem parte do contexto das guerras, de um modo geral. Veja, lembremos o que aconteceu com a Ucrânia, a quantidade de pessoas que deixou o território do país em busca de asilo, de guarida em outros tantos países europeus. Então, esse é um problema, parte, componente da questão da guerra, e as populações deslocadas têm tudo a ver com isso e são milhões de seres humanos. O que significa dizer que pensar essa questão nos ajuda a pensar conflitos como esse que se desenrola nesse momento na Palestina. Um outro elemento para o qual eu gostaria de chamar a atenção e que se compõe como vetor nesse caso é justamente uma palestra proferida por Judith Butler, para a qual, obviamente, vou deixar o link, é material que está presente, está disponível no YouTube. Mas, como eu diria, ela propõe questões que são essenciais a conflitos dessa espécie. E, digo mais, a palestra não é uma leitura, uma lecture, como existe na tradição acadêmica inglesa, nos Estados Unidos e daí por diante. Não é uma coisa simples de se ouvir, há um rigor na construção conceitual dela à medida em que a palestra, a conferência se desenrola. Mas ela apresenta questões, como eu apresentei num vídeo anterior, ainda sobre a Palestina, que implicam, por exemplo, a proporcionalidade da reação a uma ação violenta, as questões da não violência, a vulnerabilidade e invulnerabilidade. Vamos lembrar que a Palestina é um território cercado por muros, construídos por Israel, cuja expectativa, como também foi de certa forma nos muros do Trump, a expectativa é criar uma espécie de invulnerabilidade a essas populações que são indesejadas. E todas essas questões, inclusive qual é o papel radical, de certo modo, político da não violência que está presente nas ideias da Judith Butler, eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente vem discutindo, em particular com a questão palestina. E, portanto, eu deixo essa questão que vai ser, que é proposta pela Judith Butler e que quem tiver curiosidade e interesse pode encontrar no link que eu vou deixar na descrição, se compõe com uma tentativa mínima, precária ainda sobre tudo que se passa ali e tudo que está em jogo. Porque, vamos lembrar, na verdade, ali se joga também, de certo modo, a composição de uma lógica, de uma noção, de um conceito, de uma compreensão sobre relações assimétricas, relações assimétricas do ponto de vista territorial, político, econômico, porque, muito embora não esteja em questão a barbárie do Hamas com relação a Israel, o fato é que essa simetria também é uma coisa brutal, que, por exemplo, o secretário-geral da ONU chamou atenção para isso em um discurso recentíssimo e mereceu do representante Israel na ONU uma reação violenta. mas, em que pese a contundência da reação, o fato é que não se pode esperar que essa simetria, essa desigualdade, ou essas desigualdades convivendo e provocada, de certa forma, para um Estado que tem poder militar e econômico muito maior que o da Palestina, que sequer se construiu, é um problema que deve gerar e vai gerar violência recorrentemente. Bom, eram essas duas ideias que eu queria apresentar para vocês, em complemento de alguma coisa que eu já tenho pensado aqui no canal e talvez possa parecer um pouco desarticulado, mas, enfim, para resumir, são duas questões. A questão relativa ao acolhimento de imigrantes no Reino Unido, que é um pouco modelo para uma série de práticas conservadoras do mundo. E as ideias da Judith Butler sobre não-violência, assimetrias, vulnerabilidade, invulnerabilidade, devem se compor, do ponto de vista conceitual, a uma tentativa de fazer uma reflexão minimamente equilibrada sobre a questão da Palestina. Bem, espero que vocês gostem desse conteúdo e deixo para todo mundo um grande abraço.